Pessoal, beleza? Aqui é o Jones, atleta e corredor de rua do canal Half Life, concluindo aqui o treino do dia. Hoje foi um farcleque, foi 3 km de aquecimento, alguns exercícios educativos, um estímulo de 2 mil metros com pausa ativa de 3 minutos, dois estímulos de mil metros com pausa ativa de 3 minutos e seis estímulos de 300 metros com pausa ativa de 1 minuto e dois km desaquecendo. Esse foi o treino do dia, lembrando que próximo domingo 11 de dezembro vai ter a 23ª Volta Internacional da Porfúria, uma prova belíssima de participar. Eu tive a oportunidade de participar da prova em 2018. Um dos maiores vencedores da prova é o grande Giovanni dos Santos, que ganhou seis vezes consecutivas a prova, Frank Caldeira também, que ganhou três vezes, e Vanderlei Cordeiro, que foi o primeiro vencedor da primeira Volta Internacional da Pampulha. A prova vai ter a largada por volta das 7 horas da manhã, lá na Avenida Abraão Caram, ao lado do Mineirão. E é um percurso maravilhoso por volta pela Horda da Pampulha. E é isso aí, uma boa prova para aqueles que vão participar. Um abraço para a equipe Aulima Acessoria Esportiva, que vai estar lá em peso, e para todos os amigos competidores. Valeu galera, fica com Deus. Se você gosta de vídeo como esse, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sou Gil, atleta e corredor de rua do canal Health Life. Fui!